Olá pessoal, eu sou o Felipe e eu sou casado com a Raíssa. Eu sou a Raíssa, que sou casada com o Felipe. Fizemos parte da segunda turma do Mirc Brasil. Fomos o primeiro casal e hoje estamos atuando aqui no sertão da Bahia. E o Mirc fez com que o nosso ministério crescesse bastante. Nós tivemos uma experiência no tráfico do Rio de Janeiro, que nós entrávamos numa rua e lá tinha algumas barracas. E essa barraca era uma barraca de entorpecente. Aquilo trouxe uma certa opressão maligna. E a gente foi pela palavra que diz que nós somos embaixadores do Reino de Deus. E aquilo trouxe autoridade. Nós ministramos sobre a vida daquele povo. Eles foram bastante receptivos ao Evangelho. E eu creio que nós somos resposta para os pais e parentes familiares daquele povo. E uma das coisas que eu levo do Mirc foi poder ter participado do Ministério de Dança. E foi algo que fez muita diferença na minha vida, porque eu nunca tive a oportunidade de ministrar através da dança. Porque eu fui de uma igreja que não fazia isso. E eu tinha passado para uma que começava a fazer. Então, no Mirc eu realmente tive essa experiência de poder ministrar através da dança, de sentir a presença de Deus através da dança. E de sentir que através daquilo que a gente estava fazendo, a gente estava ministrando para outras vidas. E hoje, aqui no sertão, eu estou conseguindo passar tudo o que eu aprendi no Mirc para essas meninas que estão muito felizes de estar aprendendo. O povo que eu sei, elas estão muito felizes de também poder já estar aprendendo. Já estamos ensaiando, já estamos dançando. E hoje eu estou podendo passar tudo isso que eu aprendi aí no Mirc para essas meninas. Nós queremos agradecer ao Mirc e a toda a liderança pela oportunidade.